No dia 14 de fevereiro do ano passado, um mês antes da cassação de Alcides Bernal, João Amorim liga para o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Controle, Wanderlei Benhur. Amorim reclama no atraso do pagamento a uma empresa do genro dele, a LD, sócia do consórcio Solurbi, responsável pela coleta, tratamento e destinação do lixo em Campo Grande. Apesar de pertencer ao primeiro escalão de Alcides Bernal, Benhur, segundo as investigações, participou da estratégia para a cassação do ex-prefeito. Era comum, segundo a polícia, João Amorim chamar Benhur para ir à casa do empreiteiro. Eu estou no tribunal e devo demorar uns 15, 20 minutos, estou descendo. 15 minutos, estou te esperando. É importante para nós montar estratégia. Para a polícia, João Amorim participou ativamente das articulações que levaram à cassação do ex-prefeito Alcides Bernal. Dias antes dos vereadores votarem pela cassação, o empreiteiro conversou várias vezes com o presidente da Câmara, Mário César. Oi, Mário. E aí? Excelente conversa. Boa notícia. Não estou falando nem boa, estou falando excelente conversa. Para a polícia federal, o termo cafezinho significa pagamento de propina. Ótimo. Então temos que pegar o outro caçadinho hoje, né? Tá. Aí quando você estiver mais tarde liberado, você me liga. Combinadíssimo. Dois dias antes da cassação, os dois voltaram a conversar. Vou falar uma coisa para você. Vai dar tudo certo, viu? Mas eu não vou ter que conversar, viu? É. Então, seus amigos deram mais parte essa noite que só Jesus na casa. Os mosqueteiros? Os mosqueteiros, viu? Principalmente a dupla. Em outra ligação, ainda antes da cassação, João Amorim fala com Gilmar Olarte, o então vice-prefeito, já prevendo que ele assumiria a prefeitura. Soldado Gilmar pronto para a batalha. Ô, ficou bem combinado, viu? Certo. Agora é com você. Não sei se já te procuraram. Não, só o meu doutor Branquinho que ligou para mim e disse que ficou tudo combinado. Ainda segundo as investigações, João Amorim mandou para a Câmara Municipal de Campo Grande um funcionário dele para acompanhar a votação da cassação do mandato de Alcides Bernal. O funcionário mantinha a todo momento João Amorim informado sobre quem votava a favor e quem votava contra a cassação. Logo após a votação dos vereadores, num relatório da polícia, consta que João Amorim parabeniza Mário César pela cassação de Bernal. Mário César, segundo a Polícia Federal, é tratado como fiel escudeiro de João Amorim. Também após a cassação, Antonieta Amorim, irmã do empreiteiro, liga para João Amorim perguntando o que ele mexeu para a queda de Alcides Bernal. Amorim diz que fez o que tinha que fazer. Uma semana depois, João Amorim e o presidente da Câmara, Mário César, voltam a se falar. Desta vez, segundo o relatório da polícia, para definir como será o rateio das secretarias de governo. Amorim comemora, inclusive, a nomeação de Fábio Leandro para procurador-geral do município. E antes da cassação de Bernal, o consórcio Solurbi, composto por uma empresa do genro de João Amorim, recebia da prefeitura cerca de 4 milhões e meio de reais por mês. Agora o valor passa dos 14 milhões de reais, um aumento de mais de 200% em menos de dois anos.